Porque o nosso assunto agora é economia. Hoje foram divulgados os dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios. A pesquisa é do IBGE e aponta que Santa Catarina está em quinto lugar no país com a melhor renda média entre a população. Danila Bernardes acompanhou a divulgação lá em Brasília, agora ao vivo de lá, traz as informações pra gente. Fala Danila, muito boa noite pra você. Oi Márcia, boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Pois é, esse levantamento que tem como base dados do ano passado, né, de 2023, mostrou que a renda média per capita, ou seja, por pessoa, ela bateu o recorde, isso de uma forma geral em todo o país. No ranking, como a Márcia disse, Santa Catarina ficou em quinto lugar com o valor aí dessa renda de R$ 2.224,00 em média por pessoa, isso mensal, né, o valor que a pessoa ganha todos os meses. A título de curiosidade, o primeiro lugar é aqui no Distrito Federal e esse valor é R$ 3.215,00. Em todo o país, gente, a média foi de R$ 1.848,00 por mês, ou seja, o Estado está um pouco acima aí da média nacional, né. Isso significa um aumento de quase 12% se a gente comparar com os dados de 2022, né, esses dados que a gente está citando é 2023, comparando em 2022 teve esse acréscimo. A pesquisa analisou se a pessoa recebe qualquer tipo de renda, seja aí por trabalho, ou às vezes pensão, aposentadoria, também aluguéis, programa social, como o Bolsa Família, né, que teve um aumento no ano passado, isso também foi levado em consideração nessa pesquisa. E a gente compartilha com vocês agora na tela alguns dados aí, outros dados do Estado que são importantes. O maior rendimento da população catarinense foi de R$ 7.277,00 e o menor R$ 889,00. Entre um e outro, a diferença deu de 8 vezes mais, né, a diferença do menor com o maior. Mesmo com essa diferença toda, entre os Estados brasileiros, foi a menor diferença registrada, porque tem Estado que deu aí a diferença de 18 vezes. Então, Santa Catarina está bem colocada aí com uma diferença pequena aí, se for comparar com os outros. Em 2019, gente, 68% dos moradores do Estado tinham algum tipo de renda. Em 2023, esse número subiu para 69,4%, é o segundo maior percentual já registrado no país e também o maior registrado até hoje, desde que essa pesquisa começou a ser feita no Estado. Ou seja, quase 70% da população recebe alguma renda mensal. Um detalhe importante que foi levantado é que não houve mudança nessa concentração de renda, o que significa que o rico continuou rico e o pobre continuou pobre. Pelo menos não foi igual aquela música, né, Márcia, de que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Então, dados relevantes aí para o Estado. Com certeza, dados importantíssimos. A gente estava aqui de olho no que você estava divulgando. Valeu, Danila Bernardes. Obrigada pelas suas informações. Danila com a decoração de Brasília, pronta para comemorar já o aniversário no próximo domingo. Na segunda-feira, a gente espera de volta aqui no nosso ND Notícias. Até lá, Danila Bernardes.